E o futuro do Museu Nacional, que tinha o maior acervo de história natural da América Latina, foi o principal assunto do dia. Museus internacionais e até o bisneto da Princesa Isabel se ofereceram para ajudar na reconstrução da instituição que teve 90% das obras destruídas. Na noite desta segunda-feira, o fogo insistia em queimar o pouco que restou da estrutura do museu. Do palácio, criado por Dom João VI em 1818 e que serviu de residência para a família imperial, restou apenas a fachada. O segundo piso, toda a coleção e exposição do museu. O terceiro piso é a coleção de insetos e provavelmente a gente deve ter perdido toda a coleção de insetos. São praticamente 5 milhões. Tinha coisas de milhões de anos lá dentro. Tinha coletas paleontológicas, tinha o fóssil mais antigo de humano das Américas, entendeu? É coisas assim imensuráveis, não tem o que dizer mesmo. A maior parte das 20 milhões de peças foi destruída, como o fóssil humano de 11 mil anos, batizado de Luzia, o mais antigo descoberto no Brasil. A coleção etnográfica de várias etnias indígenas desapareceram, grupos indígenas que nem existem mais foram dizimados, agora foram dizimados pela segunda vez, porque as coleções foram destruídas, assim como etnias africanas também. O prédio do Museu Nacional continua interditado. Assim que houver a liberação, deve passar por obras para evitar desabamento. Houve uma perda total do seu conteúdo e provavelmente afetando as suas paredes internas, que são mais finas, e salvamos o perímetro, toda a fachada dele, que pode ser restaurado, preservado, apoiado por colunas de aço, estacas de aço. A preocupação agora é proteger o que sobrou do Museu Nacional, para evitar que os escombros do prédio sejam saqueados, o que impediria que peças do acervo que resistiram ao incêndio fossem recuperadas. Para isso, a polícia militar montou um esquema de patrulhamento no entorno da área. Para restaurar a instituição, o governo federal vai articular a criação de um grupo com empresas públicas e privadas. Quanto ao acervo, 10% dos artigos antropológicos haviam sido transferidos para um prédio próximo e resistiram às chamas. Museus internacionais também se ofereceram para auxiliar na reconstrução. Perdemos muito, mas tem coisa ainda que a gente pode recuperar. Quanto? Eu não sei. Não seria aliviando para dizer o quanto. Mas nós temos coisas para recuperar. Há esperança. O príncipe João Henrique de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel, se propôs a doar peças do acervo pessoal da família para que o Museu Nacional volte a funcionar. E aqui está o meu compromisso de emprestar acervo nosso da família, que era particular do Dom Pedro II, para o Museu Histórico, o Museu Nacional, que espero que seja reinaugurado em breve.